Tão cheia de certeza, você duvidou, e não existia mais resquícios de amor Saiu perdida na vida, ficando por ficar, e não faltava que a saudade ia te encontrar Agora tava aqui, mas fiquei sem você e me acostumei Pensei que quando eu te encontrasse, ia perder, mas eu nem balancei É que o frio na barriga, a saudade esquentou, o amor que tinha, a distância gerou Não sou doatada, você é a minha feliz aturada E a minha arma estava esquentou, o amor que tinha, a distância gerou Não sou doatada, você é a minha feliz aturada Te oculta E essa agora irá no passar E agora, agora, aqui Mas se quer sem você me acostumar Pensei que quando eu te encontrasse Eu ia tremer, mas eu lembro a você É que o frio na barriga só nasqueteou O amor que tinha, a distância zerou Não sou trocada Você é a minha querida curada E o frio na barriga só nasqueteou O amor que tinha, a distância zerou Não sou trocada Você é a minha querida curada Não sou trocada E essa agora irá no passar Não sou trocada Você é a minha querida curada E aí